Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês, que eu podem ver, eu estou aqui novamente no Army Vanguards E bom, basicamente no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar pra vocês a nova update que veio aqui, no caso, literalmente update 0.5 Basicamente aqui, que veio os personagens de Demon Slayer e também o novo sistema de raid no caso, né Eu achei bem interessante o sistema de raid já ter aparecido aqui tão cedo, no caso, tipo, eu não esperava tão cedo o sistema de raid Mas realmente veio, como vocês podem ver, e curiosamente tem coisas aqui que são limitadas apenas a 99 pessoas, como vocês podem ver, basicamente, né Tipo, literal, aqui pelo que parece nem tem como pegar algumas coisas, mas ok E, tipo, aqui como vocês podem ver, a Nichirin tem como pegar 99, essa capa tem como pegar 99 Mas agora eu fiquei na dúvida, eu acho que não é 99 pessoas, provavelmente isso aqui é literal que você só pode pegar 99 desses itens, basicamente E aqui, por exemplo, como vocês podem ver, dá pra pegar 25 transfer row, basicamente, beleza É, interessante até e tudo mais, não sei como funciona esse sistema, mas depois eu vou ver, no caso, se é muito difícil ou não Mas como vocês podem ver aqui, dá 5 a 10 por cada vez que você faz um modo, basicamente Tem um total de 4 modos, e pelo que parece, é dificuldade de modo fácil e recomendado pra nível 30 Então, se é recomendado pra nível 30, é basicamente na mesma dificuldade do Paragon, provavelmente Não tenho certeza absoluta, mas é o que tá aparecendo ali, pelo menos no caso, beleza Bom, bora lá então, vamos ver o que que veio na update em si, realmente, basicamente Eu tô aqui com o log do update, então eu vou tá lendo aqui pra poder falar pra vocês Ok, beleza, consegui aqui abrir já, beleza Então bora lá, bora começar a falar o que que teve aqui nessa update 0.5 do caso Sério, foi um update 0.5 e já veio muita coisa nova, basicamente, aqui Bom, primeira coisa, é a primeira coisa que eu já falei aqui com vocês sobre o sistema de raid E confirmando agora, esses itens aqui, é pra evolução dos novos personagens que tem aqui no jogo, basicamente Aqui, como vocês podem ver, é o Rengoku, pra poder evoluir o personagem do Rengoku Aqui é o coisa do Uzui, pra evoluir o Uzui E aqui é o coisa do Akaza, pra evoluir o Akaza, basicamente São os únicos personagens evoluídos, evolutíveis dessa nova update É meio confuso isso, evolução, outro mais Mas é o que tá aparecendo aqui, pelo que eu vi, basicamente E aqui tá os personagens que veio na nova update, basicamente Tem aqui um novo personagem lendário também Tipo, dois personagens lendários novos, pelo que parece Deixa eu ver se tem outro personagem aqui Tem outro personagem aqui, eu não lembro agora se eu já tinha esse aqui do Inosuke anteriormente, né Tipo, será que o Inosuke é um personagem novo? Não, não é personagem novo não, coisa nenhuma, beleza Mas esse lendário aqui é personagem novo É, bom, basicamente tem como olhar aqui nas coleções também O que é personagem novo e o que não é, já que eu já tinha as coleções anteriormente Bom, primeiramente aqui, então, é o personagem do Akaza, como vocês podem ver O personagem mítico novo, provavelmente o mais forte mítico atual, não sei, vai saber Um personagem novo do Rengoku, pelo que parece aqui, exclusivo, né Não é nem na raridade secreta, basicamente É, o novo personagem mítico aqui, que é o Sung, na real Eu só não tinha mesmo, calma aí, isso aqui não é personagem novo não, calma aí Esse novo personagem aqui do Uzui, basicamente, beleza Um novo personagem lendário, dois novos lendários E um personagem novo épico aqui, basicamente Deixa eu ver qual é o personagem novo épico que veio Tipo, sinceramente, eu não faço ideia o nome dele Na listinha aqui, no caso, não tá falando, basicamente, qual personagem que veio Provavelmente é este aqui, né Eu nunca vi esse personagem aqui na minha vida, basicamente Então, provavelmente, o personagem épico que veio novo é este, basicamente Beleza Bom, teve dois novos lendários, como vocês poderão ver Esses dois aqui E aqui, os míticos que veio novo É, basicamente, aqui O Akaza, como vocês podem ver E o Uzui E, basicamente, a chance de pegar cada mítico diminuiu Graças ao fato de ter mais personagens aqui Agora, no caso E, como vocês podem ver, aqui agora o banner principal Tá o Sasuke Anteriormente era 50% E agora só tá em 48% Pra ter chance de vir Todos os personagens, no caso Eu vou tentar girar, sim, nesse banner Afinal, tá o Akaza aqui E tá o de um Eu não tenho nenhum dos dois Então, tipo, qualquer um deles tá valendo aqui pra mim Mas, basicamente, é isto que veio Dos personagens novos, basicamente Beleza Bom, próxima coisa que veio novo Também é o novo sistema de Boss Rush aqui Como vocês podem ver Pelo que parece aqui, você tem que derrotar o Ygris E tem 2% de chance de pegar o Ygris Ok Uma coisa que eu não peguei ainda Agora temos 2% de chance de pegar, no caso, o Ygris Então, com certeza Eu vou ficar fazendo esse Boss Rush aqui Pra tentar pegar Porque, de verdade Eu não consegui pegar o Ygris Então, é isso, né 2% de chance de pegar ele aqui, no caso Beleza Tem pedra de essência Tem pedra de essência que você pode pegar Com as moedas que você ganha Fazendo ali, no caso Você ganha 13 a 16 por vez que você faz Não sei se é diário isso Infelizmente, não tenho como saber Uma coisa aqui É que as traits são desabilitadas nesse modo Então, tipo, infelizmente Todos os seus traits aqui É inútil É meio triste isso Mas fazer o que, né Tipo, então Aqui, esse modo é 100 traits, no caso E é isso, né Tem aqui o novo emote, basicamente Que é o emote do Ygris Que ele senta numa cadeira Que ele nunca usou isso Mas ok E mais um monte de coisa aqui Basicamente que você pode pegar No caso É interessante até e tudo mais, né Principalmente surro de traço Que é muito difícil de pegar Então, tipo É muito bom Com certeza Absoluta E, basicamente, aqui Tem um total de 20 dias Deste evento Então, mesmo que seja só Uma vez por dia Ainda assim Já é bastante coisa Mas eu vou fazer aqui com vocês Daqui a pouco E vamos ver o quão difícil que é Pelo que parece Esse modo aqui é tão difícil Ao ponto de falarem Que é quase impossível de fazer Vamos ver se eu consigo solar Porque, basicamente Isso aqui é solo Então, não tem como fazer em dupla Beleza? Então, é isso Beleza Bom, a próxima coisa É... Ah, ok Aqui na listinha Tinha, assim, os novos personagens Tipo, eu tava tentando adivinhar O nome deles Mas tinha, assim Mas tá tudo estranho Então, eu vou ignorar isso aqui Afinal, eu já falei As novas sumas aqui pra vocês Beleza Bom, próxima coisa aqui As novas evoluções Que é o Rengoku Purgatório Tengen Ostentação E a Casa Destrutivo Que eu já tinha falado também Anteriormente Sério Eu tô lendo o log do update E é até curioso Porque eu acabo adivinhando Tipo, adivinhando tudo aqui Do log do update Antes de ter realmente lido O log do update Mas acontece, né? Bora então Então, próxima coisa Teve duas novas categorias De título e conquista Bora dar uma olhada aqui As novas categorias O título é aqui no caso, né? Tipo, deixa eu ver Ah, os dois novos títulos aqui É o título Bloodhead Commander Que você tem que fazer O coisa do Igris Basicamente Ok, interessante E o outro título novo É a... Deixa eu ver Ué, cadê? Onde tá o novo título? Tipo, o outro sem ser esse Já existia esses aqui E é isso, né? Ahn... Sinceramente Eu não tô reconhecendo O outro título Sem ser esses aqui Porque, tipo, Esse título Se eu não me engano Já existia Ou por acaso O coisa aqui do Igris Não existia Não, já existia Eu não lembro disso Então, bom Teve aqui o novo título De Bloodhead Commander Não sei se tem Outro título Além desse aqui Basicamente O Paragon aqui Já existia antes Então não tem muito Que eu possa falar Sobre as missões Que veio nova Eu sei que é As conquistas aqui Basicamente E tem a conquista aqui De fazer o Demon Slayer Lá no caso Do modo da Raid Como vocês podem ver Que ganha aqui Algumas recompensas Deixa eu ver Se tem como ver As recompensas aqui É esse Girls California No caso E... É isso, né? Tipo Girls California Mil gemas Chip E... Cinco itens aqui De Raul Basicamente Interessante até Tipo Aqui principalmente Que você completar O Ato 4 Simplesmente Cinquenta vezes Você ganha Simplesmente Quinze traços de Raul Isso aqui com certeza É muito bom mesmo E mil gemas É claro Mas completar cinquenta vezes Também está de brincadeira, né? E aqui A coisa do Igris Você tem que basicamente Tipo Derrotar ele várias vezes Basicamente É isso E... Ok Tá Pelo que parece Aqui também tem Uma conquista Que você ganha Caso você derrote O Igris Sem usar O Sanju Eu meio que não tenho O Sanju Então É Eu vou tentar fazer Essa conquista aqui De primeira Basicamente E aqui a conquista É você ganha O Bloodhead Commander E um monte de coisa Aqui basicamente Tipo Dessa Aqui então Ganha o título E na outra Ganha a dancinha Basicamente É interessante até, né? Eu achei que tinha dois títulos Mas não Só tem um título E são duas missões Basicamente Ok Bom Próxima coisa É que agora Tá? Agora Não tem como você visualizar As recompensas do estádio Isso só tem como ver Dentro lá dos modos Então não tem como mostrar Agora pra vocês E agora Também tem um sistema De habilidade automática Infelizmente Eu não tenho Personagem de habilidade automática Afinal É tipo Personagem como Sanju Que invoca as sombras E ele e tudo mais O personagem como Alucard Também que invoca os vampiros Então Não tem como mostrar pra vocês Isso também No caso Ok Tá Mudaram a performance Coisa de dentro lá Também não tem como mostrar Uma nova loja de troféus Basicamente Que É sobre Esse coisa aqui Do perfil Basicamente Deixa eu mostrar Esse coisa aqui De customizar Que no caso Você tem aqui Os troféus Que eu não faço ideia Como pega né Tipo Eu tenho Quiseram troféus Pelo que parece E tem como você Literal mudar Aqui basicamente Equipando No caso Pelo que parece Eu acho que é o troféu Quando você vai entrar Em algum modo Assim basicamente Tipo Por exemplo Aqui Deixa eu mostrar Quando eu vou aqui Por exemplo Fica o fundo Eu acho No caso Eu acho que na real É só pra Tipo Quando alguém clica em você Aparece seu perfil É isso Só isso mesmo Então agora Tem o sistema De customizar Infelizmente Eu não sei Como pega Estes troféus Aqui Infelizmente E aqui Teve Dois novos emotes Que é O garoto da califórnia E o comandante Do vermelho sangue Que vocês já viram Anteriormente Como pega Que é lá dentro da loja E o outro aqui Da missão Beleza Bom Outras coisas Também teve revisão Tipo Um monte de coisa Aqui No caso Não sei se vale a pena Ficar falando Sobre as informações E tem algumas correções De bugs Também No caso Que agora Os personagens invocados Não dá dano Assim Mais vezes Por exemplo Em personagens com escudo E é isso Tipo Não vou ficar falando Todos os detalhes De correções de bug Porque literalmente Tem bastante coisa Multiplicador adicionado Tempo de atordoamento Do Sasuke diminuiu Então o Sasuke foi nerfado Aqui basicamente A habilidade com tempo De recarga global Agora é exibido Foi adicionado um ícone Nas habilidades Forção de um ídolo No card Provavelmente Para invocar os personagens O Igris Teve uma mudança De atributo E passiva E o Obito Alterou A coisa dos ataques Que ele tinha Diferente No caso Os números Os números dele Estavam bugados E tipo Ele chegava A 50 mil De ataque Antes do upgrade Que deveria Agora foi corrigido Basicamente E o ataque final Recebeu alguma atualização No caso Pelo que parece Tipo É só isso mesmo Não tem mais ou menos Que eu possa falar Sobre as correções de bugs É literalmente Isso aqui O resumo Mas bom Vamos lá então Agora deixa eu mostrar Na prática Para vocês Esses novos modos Basicamente Ok Bora começar então Aqui Ver sobre O Igris Aqui que eu falei Que eu queria Testar no caso Será que eu consigo Solar isso aqui Sinceramente Eu não sei Mas tipo Antes disso Deixa eu só girar Nesse banner Antes que o banner Suma aqui Que eu quero ver Se eu consigo pegar O Akas aqui Daí eu já mostro Para vocês Também Basicamente Afinal o Sasuke Só está aqui Para nada Basicamente Eu ia colocar ele No time Mas acabei Nem ocupando ele Ainda Basicamente Beleza Bom Bora girar aqui Então Vamos ver Se eu consigo Pegar alguma coisa Acho que provavelmente Não vou conseguir Pegar nada Afinal a minha sorte Não é tão boa Mas é isso Peguei um Blossom Ali Mas ele Excluiu automaticamente Peguei o Takaroda Aqui que também Excluiu automaticamente Provavelmente Deixa eu só confirmar Se eu coleto As recompensas Aqui da coleção Por excluir automaticamente Acho que não É Quando está excluindo Automaticamente Será uma coleta Nada Então já sabemos Aqui Que não é para Ficar deletando As coisas Caso vocês queiram Pegar ali Da coleção No caso Beleza Já girei tudo aqui Não tem mais nada Que eu possa girar Aqui no caso Mas na real Tem mais uma coisinha Assim Que eu quase me esqueci Aqui de mostrar Para vocês Teve dois novos códigos Aqui no jogo No caso Deixa eu já passar Eles aqui Para vocês Porque códigos Como vocês sabem bem Sempre é muito bem vindo Basicamente Os códigos aqui É o código Slayer No caso Como vocês podem ver 1k de gemas Muito bom Muito bom mesmo E o outro código É LaterUpdate Que literalmente Atrasou o update Basicamente E literal Eles atrasaram o update E eu atrasei o vídeo Do update Qual é o teste Fazer o que LaterUpdate Sorry Beleza Bora colocar aqui LaterUpdate Sorry E aqui Ué Eu acho que o código Era isso aqui Exatamente Mas tipo Por algum motivo Não está funcionando Ah não É LateUpdate Beleza É LateUpdate Não é Later É LateUpdate Beleza LateUpdate Sorry Faz sentido Later não tem nada a ver Com Late Mas beleza Bom Bora lá então Aqui mais 1k de gemas E no total Estou com 2k de gemas Aqui no caso Bora girar lá de novo Mais 4 tentativas Vamos ver se eu pego Alguma coisa Infelizmente eu não tenho VIP Se eu tivesse VIP aqui Seria muito bom Afinal o VIP faria Ter 5 tentativas Mas acontece Beleza Bom Bora lá então Vamos girar Vamos ver o que vai acontecer E deixa eu só tirar isso aqui Porque vai que eu pego Os personagens novos No caso Ah já peguei o personagem Novo épico Então já vou colocar aqui E agora o personagem lendário Que eu já tinha pegado também Mas perdi ele basicamente Vamos ver a última tentativa E peguei um Gon e um Que lua Mas Um Gon e um Goku Black Por algum motivo falei que lua Mas é isso né Enfim Não consegui pegar nada Além disso aqui Infelizmente no caso Beleza Bom Bora lá então Agora sim Bora começar o novo modo Aqui do Ygris Sério Eu não tava enrolando É de verdade que eu Fui fazer uma coisa ali no caso Beleza Bom Bora lá então Começando aqui O novo modo do Ygris E vamos ver O quão difícil É este modo Porque pelo que falaram É uma dificuldade Insana realmente É uma coisa triste Que as traits não funcionam Afinal o que eu mais tenho sorte Nesse jogo É sistema de traits E Ok Começa com uma animação Do nada assim Beleza né Tipo Sim a gente começa com uma animação Indo direto pro trono aqui Basicamente E o Ygris chegando Mano Que isso Eles fizeram uma animaçãozinha Até pra iniciar o jogo Ok Interessante Com certeza Por favor Fala que o Ygris Não vai sentar nesse trono Não O Ygris não vai sentar Ele sentou no trono Isso aqui Não é canônico Ele nunca sentou Sentou no trono Isso aqui Definitivamente não É nem um pouco canônico No caso É fazer o que né Eles quiseram fazer a animaçãozinha Dele sentando no trono É porque ele não podia Atacar também o jogador Faz sentido Faz sentido Bom Bora ver então O que que esse modo vai fazer né Tipo Sinceramente eu não faço ideia Mas é até triste Um Speedwagon Que não tem gold aqui Basicamente né Fazer o que Infelizmente Daí eu não vou ganhar tanto gold Quanto eu geralmente ganho Mas acontece Beleza Bom Primeiramente então Aqui o Coisa em zig zag Como vocês podem ver Até lá no final A vida dos NPCs aqui Já começa com 700 de vida Por enquanto não é tanto a vida assim Então tá tranquilo E aqui como vocês podem ver A coisa é Tipo o modo Paragon Por exemplo né Que dá bastante money No início Basicamente Isso aqui com certeza é muito bom Afinal Se não desse tanto money assim Seria meio complicado Aqui as coisas novas Que vocês viram né Tipo Como vocês podem ver aqui Tem aqui as porcentagens de chance Dá bastante gemas Como vocês podem ver Então tipo É muito bom também E é isso né E também O coisa que foi atualizado Que agora dá pra poder atualizar Pela A página aqui De gerenciamento Basicamente Antigamente não dava pra atualizar Os personagens aqui Você tinha que ir clicando De um em um No caso Muito bom Isso aqui com certeza absoluta né Deixa eu desbugar isso aqui Tipo Ficou bugado aqui Porque eu cliquei nas gemas Mas acontece Beleza Já vou colocar aqui nível máximo Infelizmente For não ter a trade Não deu pra colocar Isso aqui upado né Tipo Já teria upado antes Teria ganhado mais gold Mas é isso né Tipo Enquanto Tá passando aqui Não tem problema nenhum Afinal tipo Posso passar à vontade Só preciso upar o speed wagon Antes de começar a colocar qualquer coisa Depois eu começo a segurar As unidades No caso Como vocês podem ver E basicamente Já tem 3 mil de vida Então tipo Vou ter que começar Segurando aqui Com o vedita no caso Com o vedita no caso Apesar de não ter as trades Alguns NPCs com essa vida Já tá passando Já tá passando Já tá passando dos meus veditas Não coloquei 4 veditas aqui Deveria ter colocado talvez Deveria Mas acontece né Fazer o que E bora já colocar os óbitos aqui Pra ver se o óbito me ajuda Um pouquinho Curiosamente É a primeira vez que eu coloco Mais de um óbito no jogo Aqui basicamente né Porque tipo O óbito Literal Eu peguei a passiva monarca nele Na primeira coisa que eu fui Girar no caso Eu nem sei quanto que ele Pega aqui no caso Ok Boss da wave 10 já Simplesmente Boss na wave 10 Bora ver quando de vida E eu acho que esse boss aqui Se eu não me engano Deve ser o boss que falaram pra mim Que tem simplesmente 400 mil de vida Vai ser um boss difícil de passar Mas eu vou tentar No máximo possível aqui No caso Tranquilo Tranquilo O que que eu faço agora? O que que eu faço? Sinceramente eu não sei Tipo O Vegeta não tá dando conta Aqui no caso Como vocês podem ver né Tipo Vegeta coitado do Vegeta Na moral Deixa eu opar esse Vegeta aqui Senão ele vai deixar passar tudo Ok Calma aí Deixa eu opar também os óbitos Porque tá um pouco difícil Eu achei que esse modo Ia ser de boa de fazer Mas pelo que parece Não vai ser não Beleza Deixa eu já colocar os óbitos aqui Com 4 mil de dano Pelo menos pra tancar mais Ok Já fica com range topzinho E deixa eu ver Se ele pode equipar 4 óbitos Eu não sei Nunca vi Ah só dá pra colocar 3 É faz sentido Então o Obito com o Monarca Definitivamente é uma passiva boa né Já que só pode colocar 3 personagens aqui no caso Beleza Bom Agora deixa eu opar os Veditas aqui Porque o Vegeta Definitivamente vai ser O meu boss killer Tipo Literal 3k de dano É um dano absurdo Com a passiva dele Que multiplica o dano Mas é isso né Eu vou ter que depender do Vegeta Pra derrotar lá O Igris Que vai aparecer aqui No caso Acho que 4k dá de boas né 4k deve dar de boas aqui O problema é que Provavelmente eu não posso Deixar o auto skip Nesse modo Porque assim Mente com auto skip Daí vem todos os personagens Basicamente Daí a passiva do Vegeta Não vai funcionar tão bem Provavelmente Não tenho certeza disso Mas é o que eu acho Que vai acontecer né Mas vamos descobrir Aqui realmente O que vai acontecer Quando o personagem aqui Chegar perto dos meus Veditas Basicamente Ok Por essa eu não esperava Wave 16 Sério Eu vendi os Speedwagons Achando que só tinha Até o Wave 15 Eu simplesmente Perdi o meu Speedwagon Fazer o que Depois eu vou ter que refazer Então Sabendo que vai mais Wave do que a 15 No caso Mas é isso né Como vocês podem ver aqui O Igris já tá chegando Aqui nos meus Veditas Basicamente E eu acho que Esse Vedita aqui Deve voltar aqui pra frente Sinceramente Porque senão Eu não vou conseguir Segurar basicamente né Preciso realmente De ter 4 Veditas aqui Como vocês podem ver E eu não sei Sinceramente Se eu vou conseguir Fazer esse modo não De verdade Tipo Eu achei que Não tava tão difícil Mas a dificuldade Realmente tá Muito insana aqui Como vocês puderam ver né Deixa eu já colocar aqui 4 Charrinhos Só pra ajudar um pouquinho O Vedita tá Com o buff normalzinho E aqui o Igris Tá sozinho Mas é Como vocês podem ver Infelizmente Dessa vez Eu perdi Porque eu cometi o erro De vender o Speedwagon Então eu vou resetar aqui E eu vou voltar com vocês Quando tiver nessa parte Então só bora logo Uma vez Ok Tô de volta aqui Basicamente Wave 10 Quando o Igris aparece E como vocês podem ver Eu mudei a estratégia né Dessa vez eu coloquei 10 Charrinhos E também não Coloquei o Auto Skip aqui Wave Porque daí Eu vou conseguir derrotar O Igris Basicamente Quando chegar lá Nos Veditas Porque senão Sério Se deixar o Igris aqui Com os personagens Junto Fica muito Impossível Basicamente Dos Veditas derrotar E os Veditas aqui Eu coloquei tudo No Upgrade 3 Basicamente Para eles poderem Ativar aqui No caso Este modo Que é o Galic Gun Para poder derrotar Mais facilmente Os personagens Como podem ver Então não passa Absolutamente Nada Aqui No caso Talvez Vai passar Um pouquinho O Igris Talvez Mas mais do que isso Não vai passar De jeito nenhum No caso Já vou colocar Os Outros aqui Também Para poder dar Uma segurada Nos personagens Mais fracos Tipo Esses personagens Que está seguindo O Igris Por exemplo Se ele ficar aqui Seguindo o Igris Vai atrapalhar Com certeza Absoluta Afinal O Vedita Tem um dano Absurdo Mas só Caso O personagem Esteja solo Se o personagem Estiver acompanhado Aí já é complicado Total né E quando vocês forem ver Aqui Agora eu deixei Solo Só mais um golpezinho Perfeito Deixou o Igris Totalmente solo Então daí Agora não vai chegar Lá nos Veditas E o Igris Vai ser derrotado Provavelmente Quando chegar Os personagens Do Vegeta Para atacar No caso Só não posso deixar Nada pegar Perto do Igris Se algum personagem Chegar perto do Igris Aí vai complicar Para o Vedita Derrotar Mas se não tiver nada Então é isso né Como vocês forem ver O Obito Está segurando aqui Então não tem problema De nada passar Para atrapalhar O Vedita lá De matar O Igris No caso Bora ver Se isso vai dar certo Ok Alguma coisa Passou aqui Do Obito Como vocês podem ver Deixa eu colocar O Sasuke Vai que ajuda um pouquinho Tipo Só para ver Se ajuda mesmo Porque né Não pode chegar nada Perto do Igris Aqui para poder Ajudar No caso Eu poderia ter colocado Um Killua Talvez um Killua Iria me ajudar Afinal o Sasuke Não está upado Basicamente né Então o Killua Teria me ajudado Muito mais aqui Para dar stun Um dos personagens No caso Mas é isso né Vamos ver então O que o Vegeta Vai ser capaz De fazer aqui Basicamente Precisa derrotar Esses personagens aqui Daí o Igris Vai estar solo Para o Vegeta Finalizar Basicamente Como vocês forem ver O dano do Igris Está muito bom Só que a questão Tipo A questão é esse stun né Esse stun aqui Atrapalha um pouquinho Mas é isso Beleza Bora ver então Está derrotando Todos os Lizardmen Assim que derrotar O último Lizardmen Ok Agora começou Apenas a derrotar O Igris Então não tem problema De atacar outro personagem Basicamente Se não der stun O Igris morreu Bora ver então Se vai dar certo Isso aqui No caso É Eu falo Se não der o stun O Igris morreu Daí ele vai dar o stun Logo em seguida Aí está de brincadeira Com a minha cara também né Como que eu posso fazer Para derrotar esse Igris Se ele ficar me dando stun Dessa maneira Aqui basicamente Beleza Nossa Está muito fino No final da vida Sério Na moral Se não der certo Isso aqui Vai ser muito meme Bora ver Bora ver E Igris derrotado Perfeito Wave 10 Completado aqui Do Igris basicamente Então agora É só continuar fazendo E vamos ver Até onde Que eu consigo chegar Aqui Para pegar Mais coisas De boss Basicamente Eu acho que Tipo No próximo boss Que aparecer Não vai ser problema nenhum Afinal agora Eu vou estar upando Minha charrinha Tudo para o nível 5 E vamos ver Se vai dar certo Isso aqui No caso Se o Igris não passou Então o próximo Provavelmente não vai passar Então Só bora logo de uma vez Bom Wave 20 aqui E apareceu mais um Igris Vamos ver Quanto de vida Que vai ser Esse Igris ali No caso Eu consegui evoluir Os outros aqui Basicamente Para esse aqui No upgrade 8 Que já libera Aquele golpe de fogo dele E esses outros aqui Estão só no upgrade 4 E 6 Basicamente Esse aqui Está quase chegando No 6 no caso Tipo No 7 Tecnicamente É meio estranho Porque um aqui Mostra 6 E aqui mostra 5 Mas é isso Deu para entender Que eu acho Provavelmente Deixa eu ver Quanto de vida Que tem o Igris Quanto será de vida 900k de vida Ok Quase duplicou A vida Ai complicou Um pouquinho Sinceramente Eu não sei se vai dar Para passar isso aqui Não Mas bora tentar Vai que o Obito Aqui por algum motivo Segure o Igris Não sei Vai saber Vai que o Obito Ficou mais forte Do nada Mas sinceramente Eu não sei Se vai dar Para passar isso aqui Bora lá Já coloquei Mais um upgrade Aqui no Obito Esse Obito Aqui vai segurar Um pouco mais E eu passei Aqui também Para poder segurar Um pouco mais Basicamente Literal Eu preciso colocar Eles aqui Para atacar Tudo mais forte Tipo Se não der Para atacar Mais forte Aí fica Meio difícil Beleza Deixa eu colocar Esse aqui Também Mais forte Mais forte Beleza Mais forte E mais forte Beleza Todos atacando Igris aqui Então vamos ignorar Todos os outros personagens Que eles vão passar De qualquer maneira Então não tem muito Que eu possa fazer Aqui realmente Só tem que diminuir A vida do Igris O máximo possível Senão os Veditas Não vai dar conta Eu já sei Que o Vedita É muito fraco Para poder derrotar Isso aqui no caso Tipo Literal O Vedita Quase não conseguiu Derrotar A vez passada E eu não peguei Nada dos Veditas Aqui Então tipo Vai ser difícil Um pouquinho Talvez Basicamente Todos os Veditas Estão aqui No Upgrade 3 ainda Então já bora Dar um Upgrade Para ele segurar Isso aqui Porque ele vai ter Que derrotar Aqui sem mente 500k de vida Pois é A vida do Igris Anterior né Tipo Coisa engraçada Fazer o que né Bora ver Então se vai dar certo Isso aqui Sinceramente Eu não sei Se vai dar certo Talvez Eu ganhe alguma coisa Por já ter derrotado O outro Igris Não sei Espero de verdade Que sim né Porque se eu tiver Ganhado alguma coisa Por já ter derrotado A Wave 10 Daí vai ser interessante Mas se eu não tiver Ganhado nada Por derrotar Aquela Wave 10 Aí eu já perdi É eu já perdi Nesse modo aqui Já deu pra ver né Como vocês podem ver aqui É Não tem como Não tem como Fazer esse modo aqui Com a minha força Atual basicamente Eu precisaria de alguma coisa Mais forte do que o Sasuke Aqui no caso Porque tipo O Sasuke tá só pra Ocupar espaço aqui Realmente né Ele não tem dano nenhum Não faz nada E é isso Tipo Basicamente eu não vou nem Conseguir derrotar O Igris de jeito nenhum Aqui Como vocês podem ver Então vamos só perder E vamos ver se eu ganho Alguma coisa Por ter derrotado O primeiro Igris Basicamente Ok Vamos ver então Se eu ganho alguma coisa E não Eu não ganho nada É triste isso né Tipo Literal Completei o primeiro aqui A toa então Basicamente né Porque depois vem um Com 900k de vida E semente Acaba comigo Então tipo Esse modo não tem como Fazer em grupo É difícil Uma dificuldade Absurda A ponto de vir com 900k de vida Segundo o boss E não ter Tempo suficiente Pra upar né Porque semente Não tem como Você derrotar As coisas No caso Eu acho que talvez Vai precisar dos novos personagens Por exemplo Do Akasa Estum mais Pra poder fazer Este modo Não sei a força deles Realmente Mas tipo Talvez Se o Sasuke Fosse o pado Daí talvez daria Certo Porque o Sasuke Tem uma passiva lá Que dá stun No caso Mas infelizmente Com a minha força atual Eu não consigo Fazer este modo De jeito nenhum Como vocês puderam ver Basicamente Mas bom É basicamente Isso pra esse vídeo Espero de verdade Ter gostado do vídeo Se quiserem Que eu fique Mais forte E tente derrotar De novo No futuro Esse boss Evento aqui Afinal Vai ficar por 20 dias Deixa aí nos comentários Que eu posso Tá fazendo Com certeza Absoluta aqui E tentando Com certeza Solar Este modo No caso Afinal Minha força Como vocês sabem bem Não tá no máximo Eu ainda tô Com o personagem Nível 44 E tudo mais Então tem muito mais O que upar Aqui Basicamente E basicamente Pro Sasuke O que eu tô precisando Aqui só É Verde E o item Aqui no caso Então tipo Como vocês podem ver Quando eu quiser Eu posso evoluir Esse Sasuke Basicamente Mas deixa aí nos comentários Que eu vou tá lendo Todos os comentários E de verdade Ajuda demais O feedback aí Do vídeo Basicamente Então é isso Espero de verdade Que tenham gostado Falou E Vídeo sal Até amanhã